Música É preciso pensar um foco nas pessoas que ainda ferem, para as crianças. A gente tem que arrumar o jeito de achar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Esse velho. Música Deve haver tudo que há dentro do seu coração, já faz mais uma lembrança. Siga a luz que há lá atrás, já me ensina e segue o mais, encontrar o caminho da esperança. Siga a luz que há dentro do seu coração, já faz mais uma lembrança. Siga a luz que há dentro do seu coração, já faz mais uma lembrança. Siga a luz que há dentro do seu coração, já faz mais uma lembrança. Siga a luz que há dentro do seu coração, já faz mais uma lembrança. Siga a luz que há dentro do seu coração, já faz mais uma lembrança. Siga a luz que há dentro do seu coração, já faz mais uma lembrança. Siga a luz que há dentro do seu coração, já faz mais uma lembrança. Siga a luz que há dentro do seu coração, já faz mais uma lembrança. Siga a luz que há dentro do seu coração, já faz mais uma lembrança. Siga a luz que há dentro do seu coração, já faz mais uma lembrança.